E aí gente, mais um vídeo de Leandro Andrade Comunicações aí para vocês. O Conselho da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Assista a mesma programação no canal digital 18.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Ouviram aí? Esse é um aviso, desde que o sinal analógico foi desligado em Mossoró, alguns dias atrás. E a propósito, bom dia, hoje é dia 13 de fevereiro de 2019, domingo, agora 9 horas e 51 minutos. E o objetivo deste vídeo, gente, é mostrar para vocês o LED TV Digital de Mossoró, atendendo aí a pedidos. Então vamos começar. TV Ponta Negra, canal 3.1. Rede Vida, canal 9.1, mas nem sempre chega aqui. É uma dificuldade grande para chegar a esse canal. E olha que eu uso um booster aqui para ajudar, para amplificar. TV Tropical, 11.1. Passando aí o sorteio do Natal Cap, título de capitalização local aqui. 18.1, Inter TV Costa Branca, afiliada Globo. Lembrando que eu estou em Areia Branca, 30 km em linha reta de Mossoró. Olha só. Band Natal HD, 24.1. E por último, a TV Aparecida HD, 41.1. Então é isso, gente. Infelizmente, a TV Terra do Sal não pega. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, os canais físicos. Chamam-se os virtuais de agulhos físicos. Ponta Negra, 38. Aí depois vem o 27, que é o 9.1. Rede Vida, como vocês veem, não pega. Aparece aí, Rede Vida HD, mas olha. Vocês veem que oscila muito, às vezes ainda chega, mas em rápidos picos. Como vocês estão conseguindo perceber. O 11.1 seria o 30, 31. O 31.1, também é o Tropical HD. O próximo é o 18.1, cujo canal físico é o 47, Inter TV Costa Branca. A Globo, tá vendo? E o último, a TV Aparecida, que é o 41.1. 41.1, canal físico é o 41 mesmo. Olha só, vocês veem que todos têm um bom nível de sinal. A TV Terra do Sal migrou recentemente do canal 48 para o 35, o canal físico. Mas o virtual continua o mesmo. Que é o 14.1. Mas vejam como é a situação, sem sinal. Deixa eu colocar no 48 também. A mesma coisa. Então, existe uma dificuldade, apesar que aqui é plano. Daqui para Mossoró é plano, não tem panhas, não tem vales. Então, teoricamente, é muito bom, muito fácil de pegar, mas infelizmente a situação aqui é essa. Então, é isso aí, atendendo a pedidos dos inscritos. Eu fico muito feliz pelas quase 600 inscrições. Muito obrigado por acompanharem o canal, por acreditarem no meu trabalho. E é isso aí. Críticas e sugestões podem deixar aí nos comentários. Eu ficarei muito feliz de poder interagir com vocês. Um bom dia, forte abraço.